Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Que bom que você clicou neste vídeo. Quero te agradecer a companhia de sempre. E você que ainda não é um inscrito aqui do canal, quero te convidar para se inscrever e ativar o sininho, curtir este vídeo e deixar o seu comentário, o seu amém. Isso faz com que o YouTube indique este vídeo, este canal, para mais pessoas. Portanto, contamos aí com a sua ajuda, interagindo com o vídeo, curtindo, comentando e se inscrevendo no canal. Deus abençoe. E vamos agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura do Livro da Sabedoria, capítulo 18, versículos 14 a 16, capítulo 19, versículos 6 a 9. Quando um tranquilo silêncio envolvia todas as coisas e a noite chegava ao meio de seu curso, a tua palavra onipotente, vinda do alto do céu, do seu trono real, precipitou-se como o guerreiro impiedoso no meio de uma terra condenada ao extermínio, com uma espada afiada levava teu decreto, irrevogável, defendendo-se, encheu tudo de morte, mesmo estando sobre a terra, ela atingia o céu. Então a criação inteira, obediente às tuas ordens, foi de novo remodelada em cada espécie de seres, para que teus filhos fossem preservados de todo o perigo. Apareceu a nuvem para dar sombra ao acampamento, e a terra enxuta surgiu onde antes era água. O mar vermelho tornou-se caminho desimpedido, e as ondas violentas se transformaram em campo verdejante, por onde passaram como um só povo, os que eram protegidos por tua mão, contemplando coisas assombrosas. Como cavalos soltos na pastagem, e como cordeiros correndo aos saltos, glorificaram-te a ti, Senhor, seu libertador. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo de hoje é o salmo 104. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Cantai, entoai salmos para Ele, publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Matou na própria terra os primogênitos, a fina flor de sua força varonil. Fez sair com ouro e prata o povo eleito, nenhum doente se encontrava em suas tribos. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Ele lembrou-se de seu santo juramento, que fizera Abraão seu servidor. Fez sair com grande júbilo o seu povo e seus eleitos, entre gritos de alegria. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado por acompanhar este vídeo. Quero te convidar para se inscrever no canal. Aqui na tela aparece o logo do canal para você clicar e se inscrever. E do outro lado uma indicação de um outro conteúdo, de um outro vídeo aqui do canal para você clicar e assistir. Deus abençoe e salve Maria Imaculada!